Nós estamos no terceiro dia da nossa novena de Natal aqui no Espaço Vida e vamos acompanhar a reflexão com a irmã Osnilda Lima. Neste terceiro dia de nossa novena, os anjos fazem parte do milagre do nosso presépio. Vamos colocar o anjo no nosso presépio recordando que eles são os mensageiros de Deus e cumprem missões especiais a mandado de Deus. Nós também temos um anjo protetor. Nós mesmos e muitas pessoas, muitas vezes, são anjos que ajudam e protegem. Às vezes nem percebemos o bem que elas nos fazem. Qual é o significado dos anjos junto ao presépio? A primeira palavra que os anjos disseram aos pastores em Belém é Não tenham medo. A segunda, vos anunciamos uma alegria para todos. Hoje nasceu o Salvador, Cristo Jesus, na cidade de Belém. Paz na terra aos seres humanos, por ele amados. Que maravilha se nós pudéssemos experimentar o que significa ser realmente amados por Deus. Então a paz viria a morar na terra. Isto seria a maior glória para Deus. Os anjos são, em primeiro, mensageiros da paz. Que deles aprendamos a comunicar sempre palavras que levem paz e alegria. Que eles nos ensinem a viver, a construir a paz, através do perdão que supera o ódio, da concórdia que ocupe o lugar da vingança, e o amor que supera a antipatia, a raiva, o mal-estar. Precisamos ajudar as pessoas que vivem em nossa casa a construir a paz. Que toda a família se torne mensageira da paz, anjo da boa nova de Cristo. Este é o milagre do presépio que eu desejo para minha família neste terceiro dia de nossa novena. Vamos rezar. Vem, Senhor Jesus, minha família precisa de Ti. Tu és nossa esperança, nossa força, nossa luz e nossa paz. Eu recebo aqui este anjo representando todos os anjos que estavam no momento quando Jesus nasceu. E vou colocá-lo aqui no nosso presépio, viu? Vamos deixá-lo ainda mais iluminado e mais protegido, esperando o menino Jesus. Se você tiver mais anjos, né? De repente você tem dois, três anjos, coloque-os também, vai ficar tão lindo este presépio, né? Eu sinto que o milagre já começa a acontecer dentro do seu lar. E vamos falar um pouquinho sobre o compromisso, né? Que hoje nós falamos sobre anúncios de paz. Que Deus nos ensine a viver dentro dessa proposta de paz. E que nos mostre os anjos que estão no nosso caminho. Muitas vezes nós não enxergamos, mas os anjos estão sempre muito próximos. São pessoas do bem, que vêm e nos acolhem nos momentos de sofrimento. Que nós também possamos ser mensageiros da paz. Que a gente possa enxergar o momento onde o outro precisa e ser um anjo na vida dessa pessoa. E que a gente deseje, sinceramente, que os anjos façam parte da vida de todos os que sofrem neste momento. Porque já que eles trazem a mensagem de paz, eles também poderão levar a paz, então, para essas pessoas que têm o coração aí encharcado com dor, encharcado com sofrimento. É isso que desejamos nessa nossa novena. Vamos continuar aqui amanhã a nossa novena aqui e continuar também a construção do nosso presépio.